Na alma do justo A voz de alegria A exaltação Seu cálice transporta De consolação Vem dizer, vem dizer Ao Altíssimo Deus Deus de amor, Deus de paz Rebantou lá do céu O Santo Cordeiro Fiel que dentou A nossa justiça Jesus, o Senhor Adeus, toda honra E glória invernal Pois é, piedoso O Pai Celestial Por seu Filho amado Deus reconciliou Os homens consigo Eu os resgatou Vem dizer, vem dizer Ao Altíssimo Deus Deus de amor, Deus de paz Rebantou lá do céu O Santo Cordeiro Fiel que dentou A nossa justiça Jesus, o Senhor Portou a vontade Ele é Deus, o Senhor Do novo conceito É Jesus, o Pai Celestial A nossa justiça Jesus, o Senhor E o Senhor A nossa justiça O Senhor A nossa justiça É Jesus, o Senhor Do novo conceito Legenda Adriana Zanotto